Olá, minhas amigas e meus amigos alegrias. O desempoderado ministro colombiano da falta de educação tentou emplacar na Secretaria Executiva do MEC uma senhora muito simpática, fofinha, risonha, muito agradável, e ela dizia o seguinte, nós vamos mudar a educação, vai ser tudo a partir da visão de Deus, porque foi Deus que fez a geografia, Deus que fez a matemática, Deus que fez a história, vai ser tudo a partir da visão de Deus. Eu não vou entrar nesse mérito grande não, porque essa senhora vai sumir no poeira do tempo, não demora muito, não vai nem lembrar dela, mas é curioso que sendo ela fundamentalista evangélica, ela coloca no ar meio da beira, praticamente aproxima-se, configura e aceita a visão de mundo de Deus, de Baruch Espinosa. Porque se Deus é incriado e se ele que criou a geografia, a estatística, a matemática, a história, a linguagem e tudo mais, é claro que todas essas coisas são divinas e logo pertencem à natureza de Deus. São, portanto, essência e extensão de Deus. E com isso ela bate direitinho com o nosso judeu luso, judeu Baruch Espinosa. Mas esse é outro assunto. O que me interessa nesta fala desta moça e o que me é a visão de Deus. E como é que ela sabe qual é a visão de Deus? Voltando a Espinosa, uma das coisas que Espinosa diz é o seguinte, sendo cada um de nós, seres humanos, finitos, é-nos impossível compreender a mente infinita de Deus. Menos para aqueles que acham que Deus é um senhor barbulo vestido de mortalha que caminha a passos largos ou lendos sobre o universo. Destruindo uma coisa aqui e ali, deixando de prestar atenção noutra coisa lá, falando com as pessoas. Um Deus patriarcal, um Deus judaico de barbas e de cabelos judaicos. Não consigo imaginar um Deus budista, careca, sem um pelo no corpo, vestido de laranja. Aliás, não falemos em laranja. Mas há uma constante na soberbia dos fundamentalistas, na falta de humildade do ser humano diante de Deus. Eles resolvem interpretar e dizer, Deus quer assim. Como é que sabe que Deus quer assim? Ó a falta de humildade, ó a falta de se sacar. Respeite Deus. A inteligência de vida é muito maior do que a nossa inteligência humana pode captar e dizer. Eu acredito em pessoas que têm fé e que dizem, Deus disse a mim. Deus me disse. Mas diz dentro da pessoa. É uma centelha. É um Deus dentro de si. É um entusiasmo. A palavra greia que diz Deus em si mesmo. Isso eu acredito. Que as pessoas possam ser inspiradas pela natureza divina. Mas daí é dizer o que Deus deve fazer, o que Deus pode fazer, o que Deus quer fazer e o que Deus pensou em fazer. Sobretudo quando se é cristão. E a gente sabe que cristãos são apenas um bilhão e meio de pessoas no mundo de sete bilhões e meio de pessoas. Então esse Deus cristão, então, é minoria. Fala com uma minoria, a meu ver. Eu não quero ofender ninguém que é deísta, que é cristão, que é muçulmano, qualquer coisa que seja. Mas eu acho que cada um tem o seu Deus, a sua visão própria da natureza divina. Como Spinoza dizia que Deus é a natureza. E Spinoza é muito claro nisso. Ele diz que nós somos essência e extensão. Essência é o nosso pensamento. Extensão é o máximo que a gente pode ver à nossa volta. Ora, se nós somos tão primários, tão finitos, de Deus. Imagina esta senhorinha dizendo, vai ser a cosmovisão, vai ser a visão de Deus na educação. Se ela não consegue ter visão do mundo, o mundo dela é como o nosso, acaba onde acaba a minha mão, acaba onde acaba a minha vista. E Deus vai muito além. Isso eu tô falando de Deus, pressupondo que Deus é a natureza, pressupondo Spinoza, pressupondo que Deus é tudo. É uma inteligência suprema, o grande arquiteto do universo, como diriam os maçóis. Porque eles compreendem que há uma inteligência gigantesca, matemática, aritmética, que gera este universo e vários outros universos. E também inculca muito as pessoas que têm a falta de humildade, de dizer Deus não quer assim. E por acaso Deus passou procuração para alguém? Cara, me deixe, se respeite. Respeite minha inteligência. O mundo hoje já é outro. As pessoas questionam todos os poderes, todas as autoridades. Quem deu procuração a esta senhora ou a qualquer outro para dizer, Deus disse que tem que ser assim? Claro que os muçulmanos vão dizer, mas está no Alcorão, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, através do profeta. Com os fundamentalistas evangélicos, os escritórios, mas está na Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas está em Zoroastro, que é a palavra de Deus. Mas está em Buda, que é a palavra de Deus. São vários deuses para um só Deus, que é inimaginável, que é incriado, que é irreconhecível, impossível, impossível de ser compreendido. Vamos nos ater à nossa humildade. A humildade de uma vida finita, que não chega a um século de vida, de bilhões de anos no universo. Mais responsáveis por cada um de nós, e menos representantes de uma divindade inatingível, que a gente não consegue conhecer ainda. Um abraço.